E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e o vídeo de hoje é para falar sobre o MMO da Riot. Eu disse que eu falaria sobre todas as notícias relevantes sobre esse MMO e ontem nós tivemos uma notícia relevante, rapidinha, porém um pouco triste sobre o jogo. O nosso querido Ghostcrawler, o Greg Strich, anunciou ontem que está deixando o cargo de diretor do MMO e está deixando a Riot no geral. Ele anunciou isso através do Twitter, anunciando que o motivo é um misto de considerações profissionais e pessoais e citou perdas pessoais devastadoras e o fato de querer permanecer perto da sua família. Ele disse também que não tem interesse em abandonar a indústria dos jogos e que tem outras propostas que ele vai considerar no futuro. Porém, depois de nove anos, ele está deixando a Riot. Contudo, ele diz para não se preocuparem, pois, por mais que a estrada até o lançamento do MMO seja longa, ele montou uma equipe incrível. E por causa disso, ele sabe que o MMO está em boas mãos. Por outro lado, o Tryndamere, o Mark Merrill, o co-fundador, co-presidente da Riot, assim como também o co-criador de League of Legends, ele também tweetou sobre o assunto, agradecendo ao Greg Strich por todo o trabalho que ele fez na Riot nesses últimos nove anos, mas ressaltou que o MMO continua progredindo em uma direção na qual eles estão muito confiantes e uma direção que o Greg ajudou a definir. E que seja lá quem assumir a direção do MMO a partir de agora, vai estar preparado para o sucesso com o trabalho que já foi feito. E ele ainda lembrou que a Riot está contratando os melhores da indústria que são apaixonados por MMOs. Assim, a forma como o Greg Strich e o Mark Merrill se comunicaram nessas sequências de tweets faz parecer que realmente não houve qualquer briga interna, nem discussão sobre conflitos criativos, nem nada desse tipo. Parece que de fato é uma questão pessoal para o Greg Strich, o que não é algo novo. O Greg Strich sempre foi muito ativo no Twitter e faz uns meses atrás que ele anunciou algo sobre uma tragédia familiar e de lá pra cá ele praticamente desapareceu do Twitter, voltando a twittar apenas bem recentemente. Parece que o MMO continua bem caminhado se pudermos acreditar nas declarações do Mark Merrill. E assim, o Greg Strich é uma das coisas que me dava confiança no futuro e na qualidade desse jogo, sendo ele o diretor de World of Warcraft na época do auge de World of Warcraft. Mas ele não era a única coisa. A Riot tem um histórico impressionante e eles têm bastante vontade de entrar no mercado de MMO e no mercado não competitivo de jogos também. É uma notícia triste perder o talento de Greg Strich na direção do jogo e ele tem certamente suas razões fortes para isso, como ele mencionou em seu tweet, mas no geral isso não significa nada catastrófico para o MMO da Riot. Eu tenho certeza que tudo vai continuar nos trilhos e nós vamos jogar esse jogo em 2.198 como planejado. Bem, é isso para o vídeo de hoje. Eu prometi que ia falar sobre todas as notícias desse MMO e apesar dessa ser curtinha e ser bem relacionada aos bastidores do jogo, essas foram as principais informações sobre o assunto. Agora me diz você o quanto você acha que a saída do Greg Strich da direção do MMO da Riot vai afetar o jogo. Daquela entrevista com ele que eu cobri aqui no canal alguns meses atrás, será que muita coisa da visão do Greg Strich vai mudar na prática quando o produto final for lançado? Me conta a sua opinião nos comentários.